Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal e é aquele esquema né, aquele compromisso que você aí do outro lado tem comigo de já chegar deixando o like pra fortalecer. Cara, a gente tá quase chegando a 20 mil inscritos aqui no canal, faltam menos de 100 pra bater 20 mil e porra, eu tô ansioso, não que isso vai mudar alguma coisa na minha vida, mas porra, 20 mil é maneiro né, 20 mil é um número redondo e tal é melhor 20 mil do que 19 mil e 900 e alguma coisa, então se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva aí que cara, tem um monte de gente que assiste o canal e não é nem inscrito, sério, tem um amigo meu, o João, que assiste todos os vídeos até aparecem alguns vídeos aqui e porra, peguei o celular desses dias e ele não era nem inscrito no canal, cara, absurdo então você aí, porra, confere rapidinho, porra, se inscreve aí, deixa o like e todas aquelas coisas de todos os vídeos, beleza? Tamo junto, roda a vinheta! Rapaziada, antes de começar aqui o que a gente veio falar, eu tenho que dar um recado importante pra caramba que é lá da Vision Center, do meu amigo Zé, que é vascaíno, e foi uma das primeiras empresas a acreditar aqui no canal o Sibobian foi até a primeira empresa que acreditou na gente e eles estão com desconto lá, maneiríssimo pra você que é vasco, vai ser ainda melhor, porque, pô, vascaíno ajuda a vascaíno, né? Então você pode comprar óculos com 10% de desconto ou 15% de desconto com os cupons que vai ficar aí na descrição do vídeo é BF óculos ou BF lentes, mas vai estar aí embaixo na descrição pra você conferir, o site também vai estar lá e é isso, né? Muito obrigado a Vision Center que sempre acreditou na gente, cara, desde o início, desde quando o canal tinha, sei lá, 3 mil inscritos por aí era bem pequeno, não que hoje seja grande, né? Mas agora é um pouquinho maior e a Vision Center continua com a gente Muito obrigado, Zé, pela moral de sempre Tamo junto, irmão Vamos falar então do primeiro tema, né? Muita gente me pergunta por que não tem mais vlog no canal Quem é inscrito aí desde o início, lá, maio do ano passado, que foi quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube já tá mais ligado nisso Quem chegou depois talvez nem tenha pegado essa época de vlog Cara, a questão é o seguinte, eu não sei dizer direito É que, acho que o canal tomou um outro rumo, eu comecei a fazer vídeos de outros formatos como pós-jogo, como esse vídeo aqui falando em casa, vídeos de curiosidades e os vlogs acabaram ficando ali em segundo plano É porque dá muito trabalho e esse ano o Vasco também não ajudou E além disso, jogos no Rio, por exemplo, eu vou em todos Mas é quase sempre a mesma coisa, né? Então é encontrar os amigos, tomar cerveja, essas coisas E, pô, acho que ficar publicando isso toda semana acaba ficando chato Então eu priorizei a fazer vlogs só de jogo fora de casa E esse ano eu fui a poucos jogos fora Fui contra o Racing, fui contra o Cruzeiro E contra o Palmeiras Então acabou que tivemos poucos vlogs Mas eu devo fazer aí contra o Corinthians Que eu vou ao jogo na Arena Corinthians em Itaquera Você de São Paulo quiser dar um colar, dar um salve, tamo junto E talvez eu faça contra o Atlético Paranaense também Porque vai ser casa cheia, pode ser que o vídeo seja legal Se eu fizer, vai ser publicado Demorou? Ih, cara, que porra é essa aqui, rapá? Sai, bagulho de Flamengo, tá doido, rapá? Tivemos aí uma espécie de polêmica nessa semana, cara Não sei nem se eu posso colocar como polêmica Que foi do Richard, do Fluminense Com o Maxi Lopes, né, cara O Richard perguntando quem era Maxi Lopes E eu vou deixar o próprio Maxi Lopes responder, né Coloca o vídeo aí do Maxi Lopes respondendo ao Richard Cara, dá até pena Eu conheço o Richard Gere, o ator do Hollywood Conheço o Richard mais O relógio Não sei quem é o Richard aí Se ele tem que falar alguma coisa Gostaria que me fale pessoalmente Que acho bem melhor que falar nas câmaras Eu acho um absurdo ter que comparar o Maxi Lopes com o Richard Então vou fazer o seguinte Vou comparar o Maxi Lopes com o Fluminense Pra ver se a gente consegue o nível ficar um pouco competitivo Ó, o Maxi Lopes Com 17 anos no futebol Tem 5 campeonatos nacionais Uma Supercopa da Espanha E uma UEFA Champions League Já o Fluminense nos seus 116 anos de história Tem 4 campeonatos brasileiros Uma Copa do Brasil Nenhum título internacional E é isso Ou seja Richard, o Maxi Lopes é maior até que o time que você joga O Maxi Lopes é maior que o Fluminense Então amigo, fica quietinho aí Que ninguém sabe quem é você Como disse o Maxi Lopes Ele só conhece o Richard Que é marca de relógio Marca de roupa Essas marcas que a gente também não conhece Porque a gente é pobre A gente não pode comprar essas coisas aí Que o Maxi compra Né? Richard, fica na moralzinha aí mano Suave mesmo Nenê de volta no Vasco Ele fica emburradinho Cara, muita gente perguntou Se eu aceitaria o Nenê de volta E se for pra voltar Pra somar Pra saber que ele já tem idade avançada E não vai ser titular em todos os jogos Que ele vai comer um banquinho Vai entrar no segundo tempo às vezes Vai ser substituído Se ele aceitar isso Eu aceitaria o Nenê de volta Com toda a tranquilidade do mundo Porque o Nenê foi importante aqui pra gente Uma época O Nenê em 2015 Era praticamente o que o Maxi Lopes É hoje pra gente Era a nossa única referência O cara que chegou E vestiu a camisa E resolvia os nossos problemas Então eu tenho um carinho muito grande Pelo Nenê Porque ele também sempre respeitou A torcida do Vasco E sempre respeitou o Vasco Mas ele tem os seus mimimis ali Que a gente tem que saber lidar Se for pra voltar pra somar Eu aceitaria o Nenê Sem dúvidas no ano que vem E faria até festa Mentira Festa eu não faria não Mas Pô A torcida do Vasco é muito intensa Eu também sou muito intenso com essas coisas Quando o Nenê começou a forçar a saída Eu já falei Ah, foda-se o Nenê Vai pro São Paulo Foda-se ele Foda-se a família Se aqui é Vasco Vasco é muito maior que o Nenê Óbvio Vasco é muito maior que o Nenê Mas Pensando racionalmente Dá pra voltar E dá pra Pra ser útil ainda no ano que vem Imagina o Nenê aí Jogando bola pro Maxi Lopes É uma maravilha só O que não dá é o Fabrício de 10 É foda Agora aqui Eu acho que é diferente já Bernardo A torcida do Vasco Aliás, uma parte dela Pede o Bernardo sempre Volta Não sei o que Comenta nas coisas dele E quando o Bernardo comenta alguma coisa O Vasco Ele gosta de cavar também pra voltar A galera fica maluca comentando E aí eu já acho que o problema É um pouco maior O Bernardo não joga bola Lá desde 2011 Praticamente Naquela Copa do Brasil Naquela temporada maravilhosa Dele no Vasco Depois disso ele não rendeu lugar nenhum Passou aí pro Palmeiras Santos Curitiba É Futebol da Ásia Um monte de lugar E não rendeu lugar nenhum Então amigo Já se passaram aí Sete anos Que o Bernardo não joga bola Então eu acho bastante complicado É um retorno do Bernardo É Eu Não queria Até porque ele desrespeitou O Vasco em alguns momentos Mas Sei que tem uma parcela Da torcida muito grande Que quer o Bernardo de volta Enfim Pra mim já deu O Bernardo não tem mais futebol Pra jogar Não só no Vasco Mas como Em nenhum grande da Série A Essa É a minha opinião Vasco e Grêmio Domingo em Porto Alegre Jogo importantíssimo aí O Vasco é O azarão da partida Ninguém Conta que o Vasco Vai voltar de Porto Alegre Com Ponto Não digo nem com vitória Ninguém acredita que o Vasco Possa pontuar em Porto Alegre Até porque o Grêmio Que tem uma equipe muito forte Vai com o time titular Já que eles foram eliminados Da Libertadores E só tem o Brasileiro Pela frente Porém Eu acho que dá Pra gente sonhar aí Com um empatezinho Ou até mesmo Um a zero na cagada Por que não? Porra Custa nada né A gente é torcida Tem que acreditar Porra Se eu não acredito Eu tô torcendo errado Então Acho que dá Teve um jogo Do Alberto Valentim Que foi muito bom Contra o Atlético Mineiro Lá no Orto Que o Vasco segurou Um 0x0 contra o Galo Jogando bem Numa partida Que todo mundo também achou Que o Vasco seria goleado Então amigo É jogar retrancadinho Se achar um gol Lá na frente Segura até onde der E se voltar com um ponto Maravilha Vai ser importante demais Mas O nosso principal foco Tem que ser na quarta-feira Contra o Atlético Paranaense Em São Januário São Januário lotado Se você ainda não comprou Seu ingresso amigo Compra logo Senão você vai ficar de fora É isso Acho que a gente fica por aqui Mais uma edição Desse quadro aqui Fala Juninho Que eu gosto de fazer Tô falando rápido Não sei porque Tô falando rápido Por ser um radialista Falando, tá foda Mas é isso Se você assistiu até aqui Deixe seu like Se inscreva E todas essas coisas Tamo junto Saudações das Caínas Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau